Sempre que se há de longe, então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um trigo no deserto Como um ponte sobre as águas Ao pé, quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sombra-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sombra-me Vai olhando as suas mãos aos céus Dizendo para Deus nessa noite Tudo o que eu mais quero, Senhor É ser transformado Segundo a Tua Palavra Tudo o que eu mais quero, Senhor É ser cheio de Ti Tudo o que eu mais desejo, Senhor É ser como uma flecha nas Tuas mãos Isso é tudo que eu tenho desejado, Senhor Usa a minha vida Usa a minha casa Usa a vida dos meus filhos Faça a sua oração que eu indo para fora Eu faço as suas mãos aos céus Eu não faço a noite 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 A partir de hoje Será o mesmo tempo na minha vida Eu nasci pra infartar Declare que eu me dou Sem dor Aleluia Como um farão que brilha a noite Como um forte sobre as águas Com o salvo do desejo Como uma flecha Flecha que acerta o palco Quero ser usado A sua reina que te atrai Você mora em qualquer lugar Desde aqui, minha amiga Usa-me